E aí Pelo menos sobrevivemos a música Olha o dólar que chegou pra chegar aqui Escreve pro pessoal ver o teu vídeo Eu podia ta roubando, eu podia ta mostrando, mas eu podia divulgar meu canal Mas não Fala ai galera Youtube.com Barra Venoninho Plays Mas tem gente que vai procurar ainda Youtube.com Barra Venoninho Plays Maldito Plays Maldito, cadê tudo? Ô Mudinho Como é que é o velho? A Fátima Bernard já te chamou pra jogar Zombies Jogar Zombies ao vivo Jogar Zombies ao vivo Eu sou o testador de jogo Você é fazedor de estratégia né, é diferente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Taca a monta Taca a monta, taca a monta Ô Mudinho Mas se você for pra Fátima Bernard você vai ter que falar só 7 cara Ai Ao invés de Pafoca Pafoca é muito mainstream, o negócio é só 7 Então beijou Taca Taca a monta O seu é batata cozida né, velho O seu canal de postar vídeos pessoais Na verdade não é um canal, é um depósito de merda É um depósito de bolo de bosta Eu vou pedir no carinhoso pro meu canal Meu Deus Confiei os esquemas aqui pra aí Ai caralho, o cara não para de aloprar aqui, mano. Tô explodindo tudo. Aê. Pronto, parou de explodir. É Jesus, mamãe! Tava todo brigando aqui, né ligado? É Deus, mamãe! Deixa eu comprar munição, velho, peraí. Vai! Help! Oi! Então espera. Meu Deus, só um zumbi atrapalhando. É um zumbi atrapalhando. Eu quero dizer, como poderíamos atrapalhar? Cara, acho que esse é o melhor challenge de todo o jogo, cara. Na moral. Um tiro de Mustang. Pô, o Max Zemo feria muito bem, cara. Na moral, um tiro de Mustang. Ele acabou. Nuke, nuke. Pega. Pega, pega. Obrigado. Sim, o cara deixa sair todo mundo e explodir todas as bosses em Beric que tinha aqui. É, oi. Só tinha duas. Agora não tem mais nenhuma. O Dog tinha acabado com o serviço já. Tipo, é Minion Garand com... 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 E aí E aí Avança, avança Dei marcar território, porra Avança Acho que acabou, hein? Cabe a noife Desculpa Ah, mesmo se a cabaninha, mas tem nada pra fazer Tá, vocês já tem todos porquê Eu vou lá na box, ver se vem um monkey Eu vou lá na box, ver se vem um monkey Eu vou lá na box, ver se vem um monkey Cada um compra um aí, Jujinho Você que pode gastar dinheiro Pra um burro na box, né? Eu não vou gastar dinheiro pra box Que eu sei que vai fumar Ah, é nois, Matias Pegou! Monkey Monkey, né, cara? Gigi 30 é recorde mundial, hein? O que? 4 player? Na verdade, não sei Mas acho que só chegaram a 20 e pouco Aqui, né? Se a gente conseguir um 30 fazendo challenge ainda Ia ser GG Eu já passei do 30 aqui Mas eu tava usando tudo Sim Pode aí finalizar? Por mim pode Ô Galvão, filma aí, mano Filma aí, Galvão Faz o catch aí em mim Vai deixar Maldito, cabeçudo Opa, opa... Vaza,owa, vaza, vaza, vaza Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza...vaza, vaza, vaza... Matido... Pff, pff... Maldito cabeçudo P thấy, pfff Achei que você ia falar Matias, cabeçudo Pode ser... É tudo, é tudo Oi, Weber. Um cuida da bunda do outro, cara. Essa é a moral. Maiesso. Defende Maiesso. Um cuida da bunda do outro. No, my little pony, my little pony, aah. My little pony, amizagem é do barulho, my little pony. Obrigado. Ai não. Vou tomar down. Vou tomar down. Não. Não vai não. Eu não vou deixar. Nice. Pera aí. Pera aí. Acabou. Não pega não. Alguém volta lá pegar. Eu vou pegar. Eu vou tá com as bolsinhas. Cadê? 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 Tá lá. Puta que pariu. Ah todo mundo aqui cara. Corre, corre. Vai sumir. Vai vai vai. Cadê? Ah tá ali. Eu tô vendo. Eu vou pegar. Ae cabeçudo. Ae errooo. Oh oh me tanca. Me tanca. Me tanca. Vai vai vai. Volta. Volta. Ai deu de boa. Ah é. GG. Nossa mano. No spawn esse cusco de merda. Já tirou tudo. Tem que colocar mais pra trás. Se você tiver. Não é spawn do cusco mano. Não tem o que fazer. Mais vale uma bola na tua mão do que duas na boca do outro cara. Ixi. Vale mais uma bola na mão do que duas na boca do outro cara. Avança. 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 Avança que eu tanquei aqui. Eu tô sem munição é bom? Ae. Errou. Tô. Tô Brasil. Tóquio. Avança. 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 Agora munição não tá sendo problema. Que ponto que não falta. É. Eu posso falar isso. Meu Deus. Eu tô apertando R em vez de F. Que burro. Tá vindo tanto que 4.500 não é tão difícil agora. Né. Só segurar o dedo. Tá ligado. Né Matias? Uhum. Mito. Vai ser 2 headshots. Matias manja. Caralho mano. Né. Não preciso. Eu tô ostentando. Mas ainda sou que tem menos kill. Tá ligado. Fala aí. Eu sei fazer ponto. Nossa. Vermelho. Só de. Só de suporte. Que merda. Ai. Caral. Cuidado. Cuidado. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Verdatoro zumbi já vem atrás do branco. Aqui não tem tanta diferença. Meu Deus. Boa. Aê. Dá. Você tinha gastado 4.500. Eu mal tinha comprado munição e essa porra vem. É. Eu também. Eles vem sim no branco. 2 dog vem em mim. Não. 9 dog pode ser pra qualquer um. Ah. Então o oréga. Vamos avançar. Vamos avançar. Alagando tudo. Só. Só. Cobre minhas costas que tá GG. Seu pingue é o mais alto. Tá 150. E aí. Desceu. Vazul. 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 Ó. Tá vindo outro dog. Despotado. Sai. 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 Tô me travando. Ah. Musque. 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 Joga monca para o teleporte. Cadê o monca? Ont ele? Cadê o monca? Cadê o monca? Peraí... Peraí... Eu estou quase morrendo o caralho. Ele deve estar quase morrendo o caralho. Eu estou quase morrendo o caralho. Tô quase morrendo meu. Sancar vem vem. Vai. Joga. Oi GG. Ai. Ai. Ui ui. oi 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 nada contra o meu quer saber quem foi que me trancou ali só 7 foi macumba do hayashi nome pro canal de bola xpro macumba véi soccer sete nossa 4 da 11 caralho oi 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 aqui meu irmão tem no meu quarto do rio incomodando o cara é só produzir eu tenho que comprar o Jugg, eu acho que a gente não vai durar muito tempo, mas não eu só tenho um monkey cara, só tenho um monkey tu joga ali pra fora, onde está o teleporte, entendeu? não, eu sou o primeiro que não deu certo o que aconteceu aquela hora, Matisse, que você não jogou ele? você estava errando o botão? não, eu estava tentando ver se eu consegui abrir um pouco de espaço para não gastar o monkey, só tem três velho, e foi duas da uma depois da outra tá, o dog ainda é duas facadas depois do round você ainda é duas facadas, Matisse eu tive oi nossa, mano vermelho de novo agulha abriu a porra não não, não isso aqui vai dar ruim se tiver, se abrir a porta não tem mais, como fazer atirado? não na verdade tem, mas vai ficar bem mais fácil tem que avançar tem que avançar, tem que eu estou sem Jugg reviver, reviver nossa rodando GG, rodando GG monkey, taca monkey, taca monkey e vai lá porra braço, tu me fudeu ali meu não eu preciso de uma munição pode de uma ae como é que tu não conseguiu braço o meu deus ai vai 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 ainda bem que eu não comprei nada que eu ia me travar naquela porra mesmo Grande explosão! Grande sucesso! Complicado isso aqui. Apenas o Drontai vai me derrubar. Pega-se! Pega-se entre vocês! É só esfamar a mustangha em direção dele que já era. Morra pelo seu desonor! Salva um! Eu matei muitos de fora! Oh, tanta glória é morta! Segura na janela, segura na janela aí. Pô, que... Ah! Ah, então foi por isso que tu... Que tu caiu. Por causa do chat. Ah, beleza. Puta, agora fideu. Mais à frente, porque eu tô sem nada. Ai, ai, ai. Te tira pra ativar. Acabou a munição. Foda. Tô me chamando direto no Face que eu nem sei qual é. Ai, ai, ai. Brincando! Vai. Vai. Desdevo. ai 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 já tem crawler xd fico tudo sem nada moça moça escapada insana cara eu deveria ter gravado isso ajuda ajuda me ajuda me ajuda sai não sei como, eu vou n1 a pra agora mano eu to escapando de gg da mente cara, sem jugga e munição pra ver, ta ai pudeu tem monkey, tem monkey, me diz que tem monkey to tirando, to tirando connection interruption não, não acredito ah não gg nossa não, 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 não screen shake monkey, tiro de mustang vai cair a sala ai meu deus caralho que horroroso essa bosta é o braço ah já era gg gg não coco é como é que é aplausos 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 não consegui chegar nem nos 100 headshots aplausos e é desse jeito que a gente termina depois vamos ver qual foi o recorde desse mapa, desse desafio eu vou procurar 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 eu vou procurar